Música O governo de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Fazenda, encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que trata da isenção de ICMS para diversos medicamentos. A proposta, que concede ou renova vários incentivos fiscais, abrange diferentes tipos de insulina, remédios para atrofia muscular espinhal e para fibrose cística. Também estarão isentos do imposto mais de 80 medicamentos destinados ao tratamento do câncer, além de 30 produtos intermediários destinados à fabricação de medicamentos utilizados pelos portadores do vírus HIV. As isenções de medicamentos são todas concedidas por convênios. Normalmente esses convênios têm prazo de validade. E anualmente o CONFAS renova e prorroga essas isenções desses medicamentos que são muito importantes para a população e que são de alto custo, né? Tem medicamentos, isenções que não são de alto custo, como aqueles de medicamentos relacionados no nosso anexo 1, mas tem medicamentos para esperose, medicamentos para AIDS. são medicamentos extremamente caros e que o contribuinte para ter acesso precisa de uma ajuda do Estado e o Estado anualmente, praticamente anualmente, renova todas essas isenções. Por tratar de assunto de natureza tributária, o projeto de lei será analisado apenas pela Comissão de Finanças e tributação da Assembleia Legislativa antes de ser votado em plenário.